Carol Barraque, que é a segunda geração da fábrica PET. Um prazer falar com você. Prazer, prazer. Tudo bem? Tudo. Parabéns pela coleção, pelas cores, pelos tecidos e pelo bom gosto da sua mãe, né? É, minha mãe. Ela trabalhou muito pra essa coleção desse ano. A gente tá aí uns seis meses pra lançar, então a gente tá muito feliz de poder mostrar isso aqui hoje. E, ah, tá tudo lindo, né? A gente pensou muito, foi a amostra atrás de amostra. E esse é o resultado. Os bichinhos lindos. Sim, os bichinhos é... Dá trabalho fazer esses bichinhos. Nossa, muito trabalho, muito trabalho. A gente até lançou no passado, na feira, só que não tava impecável. Agora a gente conseguiu aperfeiçoar um pouco, né? Os detalhes. E é isso, a fábrica PET preza por isso. Além da qualidade e do comprometimento com os produtos, a gente preza pelos pequenos detalhes dos produtos. E é por isso que a gente oferece esse resultado aqui, né? Muito obrigado, Carol. Obrigada a vocês.